Eu só tô falando muito bem, e você tá certo, querida, isso, muito bem, você tá certo, isso, tá certo, isso, tá bom, mas olha só, eu acho que quando todo mundo sair daqui, a Milady vai assistir, todo mundo vai assistir tudo, gente, você vai ver que eu nunca falei de você, 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 eu falei da Marisa não viu aí. E aí 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 Obrigado.